Bora comigo conferir os rendimentos do meu desafio The Finance, que está pagando mais de 1% ao dia com pools muito interessantes. Vem com o professor que conhecimento enriquece. Fala povo rico tranquilo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Muito obrigado pela sua presença, é sempre um grande prazer produzir conteúdo. Tudo pra vocês. Antes de mais nada, quero aqui pedir um grande favor que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu produzo diariamente. Lembrando que conhecimento enriquece e não é só bolso não, então compartilhe, deixe teu like e comente. Chega mais, vamos falar sobre as minhas pools do meu desafio The Finance. Esse que é um desafio que eu estou propondo aqui no meu canal do YouTube, com vídeos abertos pra todos, onde a minha ideia é produzir pools conservadoras, que não sejam tão, vamos dizer assim, pools tão arriscadas, com ativos como Link, Ethereum e Solana, onde a minha ideia é conseguir buscar o máximo possível de rendimento que passe a média de 0,5%, 0,6% até 1% ao dia. Então, hoje a minha ideia aqui é mostrar os rendimentos e refazer a minha pool de Solana, que nesse momento, através da valorização do mercado, eu acredito que vai ser melhor eu refazer a pool e fazer uma modificação no range. Mas pra isso eu vou mostrar todos os meus ganhos. Se você perdeu os vídeos anteriores do meu desafio The Finance, tem uma playlist aí pra vocês no YouTube, no canal principal aqui, na aba principal, onde você pode estar assistindo todos os vídeos de DeFi, tudo a respeito. Se você está procurando aulas exclusivas a respeito de DeFi, faça o plano de assinatura do professor, que eu tenho certeza que você vai curtir. Aulas exclusivas com pools exclusivas, que ultrapassam de 3% até 5% ao dia. É isso mesmo, pools muito malucas aí que eu vou trazer para os meus alunos. E caso você queira entrar para, literalmente, né, pra esse mundo do DeFi, eu tenho aqui dois cursos pra você, um curso de entrada que é o DeFi em 24 horas e o outro que é o Conhecimento Enriquece. Ambos cursos estão na Hotmart, links na descrição. Então vamos que vamos, depois de fazer aí o meu jabazinho, que é isso que mantém o meu canal vivo, tá, rapaziada? Então vamos nessa, falar um pouquinho da minha pool de Solana. Mas antes disso eu vou mostrar os rendimentos de todas as pools do desafio, tá? Desculpa, tá meio lento, a cabeça tá cansada, trabalhando muito. Então essa pool de Solana, rapaziada, ela tá fora do range, tá? Ela não tá mais no range, como vocês podem perceber. Eu tinha colocado de 150 a 185, passou, tá, nesse momento, 189. Solana aí, ultrapassando, então, o meu ponto máximo. Então, se ela ultrapassou o meu topo, que eu coloquei, que eu tinha colocado 15%, 14, 15%, nesse momento eu tô 100% dolarizado, tá? Eu tô 100% em dólar. Tô com 887 dólares e 13,60 aí, de taxa pra coletar. Então eu vou mostrar pra vocês, eu fiz aqui o cálculo no meu grupo do Telegram. Então eu entrei com 861 dólares e 63, que corresponde a 100% da pool. Entre a valorização e as taxas, eu obtive 39 dólares e 30, tá? Porque nesse momento eu já estou aí com 887 dólares, né? Então, para 861, mais as taxas que eu tenho que coletar. Isso representou 4,56% em apenas... Olha o que eu vou falar. Em apenas 3 dias. Isso representou 1,52% ao dia de uma pool de Solana e USDC, né? Ou seja, uma pool excepcional. Realmente uma pool extraordinária. E é por isso que eu vou refazer a range. Por quê? Eu acredito que a Solana vai começar a crescer mais agora. Ainda mais com o Bitcoin batendo 76 mil hoje. Acredito que a Solana vai bater suas altas, né? E vai aumentando. Eu vou fazer uma média do valor que tá agora, de 15, 20% pra baixo, pra cima. Vou ampliar um pouco mais esse range pra ela ficar mais, né? Na jogada. É, na verdade, o que eu busco hoje, que é a valorização do ativo mais as taxas, né? Então, pra mim, foi extraordinário. Eu ter ganho 1,52% ao dia, sendo que, né? Eu não tenho... A minha ideia era exatamente essa. Fazer uma pool que a hora que valorizasse eu ficasse 100% dolarizado e também ganhasse com as taxas, né? Então, pô, top. Realmente, essa é a estratégia do The Finance. Eu ganhar com o trade e com as taxas. Essa é a ideia do The Finance, tá? Que foge um pouco de outras ideias que eu posso estar montando pools pra buscar aí ativos diferenciados, com rendimentos muito maiores. Então, por exemplo, essa minha pool aqui de Ethereum e DAI, que tá... É a primeira pool que eu fiz do desafio. Nesse momento, ela tá me gerando aí... Eu abri aqui o Revert, ó. 21,40, até aumentou um pouquinho. Um APR aí de 77,71, tá? Então, até aumentou um pouquinho. Então, neste momento, essa pool, ela está me gerando uma média de 4,30. Até aumentadinha, né? Então, nesse momento, ela tá me gerando em média aí 4,30, 4,40 e que gera em média 4% aí em 10 dias. Então, extraordinário. Eu tenho o rendimento, uma valorização de 4, 5% em apenas 10 dias. Isso, pra mim, é totalmente fora da casinha, né? Porque nós estamos falando aqui de 4% em 10 dias de uma pool extremamente conservadora com range alto, tá? Muito bom. Muito bom mesmo. E essa pool que, pra mim, cara, eu não tenho o que dizer. Eu vou até... Vou te dar uma olhadinha nela aqui agora. Essa pool aqui, pra mim, tá sendo excepcional, que é uma pool de Link e USDT. Você vai falar assim, nossa, professor, mas tá tendo 14% de divergence loss. Eu nem tô nem aí com isso. Porque, na verdade, esse divergence loss, esse impairment loss, é a diferença que se eu tivesse rodado a Link e vendido, ao invés de fazer a pool. Essa é a ideia. Eu não tô nem aí. Eu não quero ter o rendimento total da valorização da Link. Eu quero ter Link girando pra cima e pra baixo e eu ganhando taxa e eu ganhando também com o trade. Eu não tô preocupado que eu estou perdendo um pouco no impairment loss. Eu tô preocupado com o tanto de taxa que eu tô coletando e o quanto que ela tá valorizando. Então, por exemplo, eu entrei nessa pool aqui com 988 dólares, tá, pessoal? 988 dólares. Vou até colocar aqui, ó. 988 dólares, ponto 40. Se eu tirar, nesse momento, o quanto que ela tá valorizando, que é 1.018,69, nesse momento, né? Deixa eu colocar aqui na calculadora, menos 1.018,69, eu já tô tendo um lucro de 30 dólares e 29. Mais... Então, vamos lá. 30 dólares e 29. Mais 35 dólares, ponto 25. Isso me gera 65 dólares e 54. Se eu colocar aqui na regra de 3, olha lá. Então, eu entrei com 988 e 40. Isso equivale a 100%, tá? E, nesse momento, estou com 65,54. Entre valorização, trade, mais as taxas. Galera, em 10 dias, eu estou rendendo 6,63%. 6,63% em 10 dias, em uma pool com range alto de link e USDC. Então, se eu pegar 6,63 e dividir por 10 dias, tá me gerando uma média de 0,663% ao dia. Top demais! É realmente algo que eu busco dentro dessas pools de liquidez. Entende? Tá. As outras pools estão no range. Essa não está. Eu não acredito que ela vai voltar. Eu não acredito mesmo. Eu acredito que ela vai ficar acima de 186, 187, 190. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai precisar desmontar esta pool. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai anotar as informações que nós temos para controle da pool. Porque senão vira bagunça. Então, qual foi o nosso APR médio da pool? Tá, pessoal? Então, o nosso APR médio da pool foi esse daqui. Nosso APR médio. Ele foi de 4,56%, 1,52% em 3 dias, tá? Então, 4,56%. Deixa eu anotar aqui. APR médio. 4,56% em 3 dias. Total de saída. O que a gente vai colocar? A gente vai copiar aqui o total da saída. Vamos colocar aqui. 887,74. 100% em USDC. Então, daí nós tivemos uma valorização. Taxa de coleta. Então, a gente vai coletando aqui. 13,58. Repare que eu anoto tudo, tá, pessoal? Eu anoto tudo. Qual foi a nossa perda impermanente? Como eu tive valorização, eu nem anoto perda impermanente. Do fundo, meu coração, eu não anoto, tá? Aí, eu vou colocar a perda impermanente menos as taxas. Por que eu não vou colocar a perda impermanente? Porque aqui a minha ideia é literalmente ganhar com um trade mais as taxas, tá? Se, no caso, eu tivesse 100% em Solana, aí sim eu até poderia estar calculando um pouco da perda impermanente. Mas aqui não vem ao caso. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que desmontar essa pool, coletar, né? Pegar todas as informações para você poder saber o que você teve de ganho, de perda, tudo bonitinho, tá, pessoal? Então, eu tive aí 4,56 em 3 dias, 887 100% SDC e 13,58 de taxa coletada, tá? Então, a quantidade final do ativo em si, né, no caso, eu estou tendo aí no total de 39 dólares e 30. Literalmente, estou ganhando isso, tá? Literalmente, 39 dólares e 30 centavos. Ah, então, esse é o meu lucro que eu tive aqui, ó, 39 dólares e 30 centavos. Esse é o total de lucro que eu obtive nessa pool, tá, pessoal? Não vou colocar aqui em permanent loss, tal, não vou por nada disso. Deu nem tempo, na verdade, de poder calcular nada, porque são só 3 dias e é impressionante. Em 3 dias eu ter ganho 40 dólares com essa pool de liquidez. Vamos lá, vamos ver agora, para desmontar, quanto que a gente vai perder de taxa. Isso é importante, tá? Então, Havers, vamos dar aí, vamos coletar. Deixa eu abrir a minha wallet, né? Muito bem, então, eu vou confirmar aqui a coleta dessas taxas, tá, pessoal? Então, está coletando aqui. Lembrando que você tem que ter um pouquinho de solana para pagar as taxas, tá? Não são taxas altas, que fique realmente muito bem claro isso. Não são taxas abusivas. Eu tive, inclusive, alguns comentários falando sobre as taxas, que as taxas são muito altas. Não, mas não são. São taxas baixas, né, em relação à sua pool que você está construindo aqui. E agora, o que eu vou fazer, tá, pessoal? Agora, o lance aqui é fazer o withdrawal total. Então, vamos colocar aqui 100%, tá? Vamos ver quanto que eles vão cobrar de taxa da gente. Liquidez, tal, tal, tal. Vamos pôr 100%. Vamos fechar a posição. Vamos ver quanto que eles vão cobrar de taxa. Orc with position, tal, solana. É, dá um pouquinho de solana aqui. Ó, está vendo? Network fee é muito baixa. Realmente bem baixa a quantidade de taxa que é cobrada, tá? Pronto. Fechamos, então, a nossa posição. Então, nesse momento, todos os meus ativos estão aqui. Estou com um pouquinho de solana, estou com um pouquinho de STC. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai refazer o nosso range. Vamos continuar. Eu estou adorando essa pool de liquidez. Então, agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Vamos refazer o nosso range, tá? Então, eu vou subir aqui, no caso, a minha mínima. Eu vou dar uma bela subida. E a minha máxima, eu não vou colocar tanto, não. Então, nesse momento, está 189. Então, vamos colocar aqui uma média de 15% para baixo. Isso daria aí, média de... É, vai dar 160, tá? E para cima, a mesma coisa. Eu vou colocar uns 10% aí. Uns 10%, 12%. Vai dar uns 212, tá? Então, mais ou menos isso. Então, vamos lá refazer? Bom, para isso, eu vou precisar ter aquela quantidade exata de cada ativo, tá? Então, vamos lá. Vamos para pools. Olha só como está linda essa pool, né? Olha como ela está rendendo bem, né? 0,90. Impressionante. Vamos clicar nela aqui. Vamos lá. Aqui ele põe a full, que era custom. Então, vamos nessa. Eu vou colocar a mínima, 160. E a máxima, vou colocar 212. Aí, ó. Isso vai dar em média. Aí, eu vou até puxar um pouquinho para cá, ó. Vou puxar um pouquinho para cá. Vai dar umas 13%. E aqui eu vou puxar um pouquinho. Vou pôr uns 10%, mais ou menos. 207. Que eu acho que vai ser bom. Vou até puxar um pouquinho menos para cá, ó. Aí, ó. Por aí, ó. Pronto. Então, nesse momento, nesse range que eu vou estar fazendo, que é um range razoável. Eu vou ter aqui, no caso, uma média de 0,77% ao dia. Isso é top. Muito bom mesmo, tá? Então, aqui, se eu colocar o autoswap, o pessoal comentou comigo que eu tenho um pouco mais de perda, né? Porque, automaticamente, ele faz a conversão, aquela coisa toda. E nessas conversões, acaba perdendo um pouquinho. Então, vamos ver quanto que eu precisaria de Solana. Eu vou fazer, não no autoswap. O que que eu vou fazer? Eu vou comprar, literalmente, fazer um swap da moeda, tá? Então, vamos ver quanto que eu precisaria aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Olha lá, no total, eu precisaria de 508. Então, eu precisaria comprar essa quantidade aqui de Solana, ó. Tá vendo, ó? Essa quantidade aqui, tá? Então, eu vou copiar. Vou abrir aqui. Vou duplicar essa pool. Vou fazer um swap. Rápido. Olha lá. Vou pegar aqui a USDC que eu tenho. Tenho bastante USDC. E eu vou precisar dessa quantidade aqui, ó. Pronto. Vou fazer esse trade. Eu mesmo vou fazer, né? Aqui, em vez de fazer o autoswap, né? Eu vou experimentar a network fee, belezinha, baixinho, tranquilo. Vamos fazer essa conversão. Então, vamos lá. Prontinho. Estamos no range. Legal. Show de bola. E agora, então, pagar as taxinhas. Solana. Legal, legal, legal. Aqui, pouquinho. Network bem pequenininha. A taxa. E já é os... Já temos agora uma nova pool de liquidez. Então, o nosso pool de liquidez nesse momento aí, a média de APR está dando 0,0.74. Isso é uma média, tá? Eu vou estar colocando todas as atualizações do meu grupo do Telegram para vocês saberem tudo. Entra na comunidade. Entra, rapaziada. É aqui que você tem que entrar. Aqui eu vou passar tudo para você. E a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço. Tudo de bom para vocês. Valeu e tchau, povo rico. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho